Este ano o local escolhido para o lançamento da campanha foi a sede da renovação carismática no Angelim, que ficou lotada de fiéis e representantes das paróquias. Para mim apresenta tudo na vida, todos os anos eu estou sempre aqui. Sempre acompanho nas comunidades, é importante demais, é muito grande, muito importante. É o momento de parar e pensar em ser o melhor cristão e ter uma boa caminhada, é um momento de penitência, de oração, de jejum. A missa presidida pelo arcebispo de São Luís também foi acompanhada por vereadores, deputados e pelo vice-governador Carlos Brandão e pelo governador Flávio Dino. O tema escolhido para a campanha da Fraternidade 2020 foi Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. A ideia é despertar o gesto de cuidar do próximo, inspirada na passagem bíblica do Bom Samaritano. Outra inspiração é a santa brasileira Irmã Dulce. A campanha da fraternidade, eu acho que o assunto de fundo é sempre a vida. Esse ano, especificamente, a vida é focalizada como dom e compromisso e tem dois ícones para nos inspirar. Um deles é a santa Irmã Dulce, que dedicou toda a sua vida a cuidar da vida, e o outro é o samaritano, que viu, teve compaixão e cuidou deles. Criada na década de 60, a campanha da fraternidade é apresentada todos os anos pela Igreja Católica no início da quaresma e marca a preparação para a Páscoa. O lançamento aqui nós certamente temos representação de todas as 56 paróquias da Arquidiocese. Arquidiocese.